Olá, a cidade de Brisbane, na Austrália, é a sede do encontro de cúpula do G20. Os líderes das maiores economias do mundo debatem o crescimento econômico global neste sábado e domingo. E antes de começar o encontro do G20, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com os líderes de Rússia, Índia, China e África do Sul. Eles formam os BRICS. A última reunião do grupo foi no Brasil em julho. É uma grande satisfação nos encontrarmos novamente em Brisbane para dar continuidade à nossa importante agenda. Infelizmente, o quadro econômico mundial não avançou muito desde julho último. Chegamos ao final de 2014 vendo frustradas nossas expectativas iniciais de recuperação da economia mundial. Em meio às dificuldades da conjuntura internacional, foi fundamental que em nosso último encontro em Fortaleza, no Brasil, tivéssemos aprovado a criação de dois importantes instrumentos. O Banco de Desenvolvimento dos BRICS e o Acordo Contingente de Reservas para potencializar nossa atuação econômica e financeira. A partir de agora, vamos dar mais um passo na consolidação desses mecanismos. E a primeira atividade da cúpula do G20 foi no Palácio do Parlamento de Queensland, sede do poder legislativo australiano. O foco do encontro deste ano é o crescimento econômico global. Além disso, a geração de empregos, as mudanças climáticas, a epidemia de ebola na África e a crise na Ucrânia são temas em discussão na reunião do G20. E no centro de convenções e exposições de Brisbane, o primeiro-ministro da Austrália, Tony Abbott, que é o anfitrião do encontro, cumprimentou os chefes de Estado e de governo, entre eles a presidenta Dilma Rousseff. A Austrália está 12 horas à frente do horário de Brasília. A primeira plenária do G20 ocorreu na tarde deste sábado, lá em Brisbane, quando ainda era madrugada aqui no Brasil. O primeiro-ministro australiano defendeu uma agenda de reformas que favoreça os negócios, o mercado de trabalho e as infraestruturas. Os países membros do G20 representam 85% do PIB mundial, que é a soma de todas as riquezas produzidas, 80% do comércio global e concentram 2 terços da população do planeta. O G20 foi criado em 1999, após uma década marcada por turbulências na economia internacional. Além de resposta a essas crises, a formação do grupo foi uma maneira de os países reconhecerem a importância dos emergentes. E após a primeira plenária, os líderes posaram para a foto oficial do encontro. Além da presidenta Dilma, também participam da cúpula de Brisbane, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, da Rússia, Vladimir Putin, da China, Xi Jinping, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, o primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, entre outros. A programação deste sábado do G20 teve ainda um jantar de trabalho dos líderes dos países com as maiores economias do mundo. Essas imagens foram gravadas no momento em que a presidenta Dilma Rousseff e os outros chefes de Estado e de Governo se deslocavam a pé para a Galeria Nacional de Arte de Queensland, onde eles jantaram e continuaram as conversas sobre as medidas para fazer com que os países voltem a crescer. Brisbane é a capital do estado de Queensland. A cidade onde os líderes se reúnem é a terceira maior da Austrália e fica no litoral oeste do país. É um importante porto da Austrália, além de centro comercial e industrial. Lá, os chefes de Estado e de Governo assistiram também a uma apresentação tradicional aborígene de boas-vindas. Os aborígenes australianos são a população nativa do país, que possui cerca de 500 povos diferentes. Cada um tem a sua língua e o seu território. Os arqueólogos acreditam que os aborígenes tenham chegado ao continente australiano há mais de 45 mil anos. Ainda não tem a sua língua e o seu território. E as reuniões do G20 continuam neste domingo na Austrália e nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a cúpula. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!